TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série C Próximo das decisões que aconteceram a S.A. Como eu falei há pouco, vai deixar a vida dentro de campo. Vai dar o máximo, colocar o trabalho que está sendo feito durante a semana para conseguir uma grande vitória no domingo. Principalmente os três pontos. E em relação a quem vai jogar, é com o treinador, está todo mundo preparado, ele está deixando todas as posições preparadas, porque é o que a gente precisa. Agora na reta final, precisa de todo mundo empenhado, sabendo da responsabilidade e pronto para jogar. Quem jogar, vai procurar fazer o melhor para conseguir uma grande vitória no domingo. Chata essa situação do Everton, hein? Ah, cara, eu não quero nem comentar sobre isso. Fazer cobrança no estádio, cobrança em rede social, isso aí não importa. Agora, cobrança dentro de casa, pô. Entrar na casa de uma outra pessoa para você fazer uma cobrança, para você ameaçar alguém, isso não existe ainda de emissílio. Muito bem. Isso é um jogo importante. Primeiro de decisão, final de campeonato. Já toquei, né, Murilo? Já é final de campeonato, no domingo contra o CSA? Olha, é uma decisão, já. Uma das primeiras que a gente vai ter. Porque jogando dentro dos nossos domínios, a gente sabe que vai ter que propor o jogo e buscar os três pontos a todo momento. É, mas a gente tem consciência do trabalho que está sendo feito, tem consciência da semana que está sendo feita. O professor chegou agora colocando a filosofia dele e a gente vai dar o máximo desde o campo para conseguir uma grande vitória no domingo. Agora, uma hora dessas, ele não pode mexer muito, né? Não tem muito o que fazer, está faltando muito pouco tempo para o jogo. O que ele fala para vocês? Porque eu acho que o papel dele nesse momento é mais de motivação do que qualquer outra coisa. É, ele chegou colocando a gente para cima, motivando. Ele tem uma experiência muito importante, que ano passado ele conseguiu um acesso. Todos sabem disso, foi até em cima do próprio Fortaleza. E está passando para a gente o que a gente tem que fazer para conseguir trilhar esse caminho. Mas é lógico que nós vamos jogo a jogo. Primeiro a gente vai pensar no jogo de domingo, para conseguir três pontos, para conseguir encaminhar a nossa classificação. E aí depois, pensando jogo a jogo, como eu falei há pouco, vai ser cada jogo uma decisão para a gente. É, Lúcio, você está falando aí da situação do Everton, mas existe o torcedor de verdade. E nós que trabalhamos na imprensa, a gente conversa muito com o torcedor, vê a reação do torcedor na rede social. E muitos desses torcedores de verdade, eles sentem falta de um cara que chame a responsabilidade. De um cara que tem identificação mesmo, de vista camisa do Fortaleza. Não que vocês não estejam dentro de campo, dando sangue. Mas o Lúcio dentro de campo, principalmente nesse jogo agora, que já é a primeira decisão. Você quer chamar essa responsabilidade? O seu artilheiro do time na temporada, futebol é um jogo coletivo, mas às vezes precisa daquele cara para fazer a diferença. Sem dúvida, o que acontece é o seguinte, na minha opinião, quando você cria uma identidade com o clube, você precisa de tempo, precisa de conquista, precisa de muita coisa para criar a identidade com o clube. Eu não vou chegar aqui, eu cheguei desde o começo do ano. Estou tentando deixar sempre a minha vida dentro de campo, para conseguir passar a imagem não só para os torcedores, mas para mim mesmo, para todo mundo do clube. Do que eu estou fazendo dentro de campo, com a minha entrega, com minhas vontades, e lógico, os gols que eu venho fazendo. Mas, cara, a responsabilidade tem que ser dividida. Não adianta um só pegar, colocar debaixo do braço e tentar fazer as coisas. É todo mundo junto. E não tem mais ninguém que vai fazer isso. São esses atletas que estão aqui, não pode ser outros mais inscritos, não pode ser outra diretoria, não pode ser mais ninguém. Só a gente pode conseguir isso. E o primeiro jogo, a primeira decisão já é domingo, das outras decisões que nós vamos ter. Vamos jogo a jogo, tenho certeza que lá no final a gente vai estar sorrindo, feliz, e dizendo quão árduo foi esse tempo que a gente está passando aqui. A Tati falou de questão que o Otônio Carlos chega e pode ser mais na base da conversa, de motivação. Mas, queira ou que não, ele tem a responsabilidade de escolher 11 jogadores. É difícil para o técnico chegar num momento da competição que o torcedor está pressionando e ele não conhece todos vocês. Claro que nesse mundo do futebol, cada hora o jogador está em um canto diferente. Ele deve ter trabalhado com algum, enfim, eu não sei. Mas é complicado para o técnico? Olha, ele tem já essa experiência, né? Ele é um treinador que vivenciou, foi jogador, um excelente atleta. E agora está começando como técnico já tem um tempo já, já tem conquista na carreira como técnico. Ele tem experiência sobre isso já. Então a cabeça dele já, tenho certeza que está formada em relação à pressão, à responsabilidade onde ele vai assumir. Mas é claro que quando ele chega num time novo, ele vai procurar conhecer, procurar ver o que cada um tem de melhor e aí ele vai juntar isso e colocar dentro do campo no jogo. Então eu acho que ele está fazendo isso, está deixando todo mundo pronto para jogar, não importa quem é que seja, mas está todo mundo preparado para chegar na primeira decisão domingo aí, para que a gente consiga fazer um grande jogo e principalmente ganhar os três pontos. Para quem é atacante, fazer gol é bom até em racha. Você é o artilheiro do time na temporada com 13 gols. Mas um jogo desse, é diferente? É onde o atacante, o goleador, ele gosta de aparecer? Sem dúvida. Tenho certeza que domingo, como eu falei, eu vou dar tudo de mim. E eu vou confiante. Se eu entrar jogando, se eu não for entrar jogando, eu vou confiante. Porque é nessas horas que a gente tem que deixar o máximo no campo e quem trabalha, eles ajudam. Eu tenho certeza que domingo, se pintar uma oportunidade, eu vou procurar fazer mais um gol aí para ajudar o Fortaleza nesse campeonato. Amanhã já é sexta-feira, está todo mundo doido querendo saber qual o time do Fortaleza é titular para domingo. O Antônio Castro está deixando todo mundo maluco, mudando tudo, misturando tudo. E aí, qual é o time? Aí é uma pergunta que eu não sei te responder também, porque é como eu falei, ele está deixando todo mundo preparado. Isso é bom, todo mundo está ciente que pode entrar jogando. E é com essa atenção, com essa vontade que a gente vai para o jogo de domingo, preparado. Eu sei que tem muita coisa no futebol que é interno, mas o que foi o primeiro papo do Antônio Castro com vocês? O que é que ele tentou dizer para você? O que é que ele passou? Passou que a gente tem que ir jogo a jogo, que é assim que a gente vai conseguir os nossos objetivos. Primeiro agora o jogo do CSA, primeira decisão. A gente vai deixar tudo que a gente tem para fazer dentro de campo. Pegando o fio da semana, um trabalho bom. E aí, depois que passar esse jogo, pensar no outro jogo. Falou isso e nos passou muita confiança. Isso é o mais importante. É a hora do torcedor de verdade chegar juntos? Sem dúvida. Eu acho que 99,9% dos torcedores do Fortaleza são torcedores de verdade. Sem dúvida nenhuma. É uma minoria que às vezes, não só aqui, mas em qualquer lugar, tem uma pessoa que é até movida pela paixão louca deles. Pode até fazer alguma coisa de ruim, como já aconteceu aqui. Mas todos nós jogadores sabemos que é uma minoria. A gente conta com a maioria para estar do nosso lado. Até porque não tem mais ninguém que pode conseguir isso. São só os atletas que estão aqui. Ninguém pode ser inscrito mais, ninguém vai mais sair. São só a gente que está aqui. Então, está todo mundo no mesmo barco. Vamos buscar isso aí juntos.